E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, eu não sei se vocês estão lembrados, mas recentemente eu postei um vídeo de um mistério naquela ilha, vocês estão vendo lá, daqui não dá para ver porque o tempo está meio ofuscado, mas ali tem uma ilha, vou mostrar aqui no mapa, tivemos aqui, vindo aqui e algo muito sinistro aconteceu, não vou dar spoiler para você que não assistiu o vídeo, mas agora galera, algo de estranho vem acontecendo nessa casa, estou vendo, nessa casa, agora é uma da manhã, cara, é uma da manhã e eu estou aqui para tentar investigar o que vem acontecendo aqui, mano, você escuta ruídos, cara, coisa de filme de terror mesmo, vamos ver o que está acontecendo de fato nessa casa, 2 horas da manhã, a agulha sinistra, mano, vou ficar olhando daqui, está aqui em primeira pessoa, melhor? Eu já estou aqui um tempo antes de gravar, pode ver que não passa ninguém, carro, as luzes estão acesas, mas pessoas mesmo não, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, bom, enfim, eu não sei se eu vou lá perto, cara, sério mesmo, eu não sei se eu vou lá perto, olha, o boneco está travado, olha, travado, mano, ah, eu estou travado aqui, velho, não vou ficar com arma, não vou ficar com arma, que horas que é? 12h40 e pouco, quase 3 horas da manhã, olha isso, mano, o barulho de lobo, tá ligado? É lobo, é cachorro, não sei, o GTA tem lobo, mano, o GTA tem lobo? Eu não sei se GTA tem lobo, muito estranho, é cachorro, né, ó, aqui é muito alto esse barulho, vai procurar o cachorro pra ver se você acha, normalmente as coisas estranhas desse jogo acontecem às 3 horas da manhã, velho, nossa, o tempo ficou bem mais estranho ainda, ué, ué, pressão minha o relógio travou? Ih, caramba, a luz apagou? Tava acesa, não tava? Tava acesa as luzes, mano, que loucura, peraí, galera, caramba, travou mesmo, mano, travou em 3 horas da manhã, 3 em 1, que diabo é isso, cara? Galera, que estranho, cara, peraí, tô vendo, tô vendo alguém andar? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o que que é aquilo? Ih, cês tão vendo? Meu Deus, olha lá, olha lá, olha lá, o que que tá acontecendo, cara? 3 horas da... Eu, hein, cês tão escutando? Ih, o que é aquilo? Meu Deus, o que que é aquilo? Peraí, Caraca, olha as almas ali, mano, mano, eu vi uma mulher vindo pra cima de mim, cara, que é isso, galera? Ali, 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 caraca, são fantasmas. Sumiu! Sumiu, sumiu, sumiu. Ih, tô escutando andar, tá escutando? Tá escutando andar? Os passos? Que o barulho da água atrapalha, eu tô escutando... Olha lá, olha lá, galera, ali, as almas ali, mano, que loucura. Caraca, 3 horas da manhã na sexta, maluco. Caraca, que sinistro, galera. Minha nossa, mano. Olha a quantidade de almas, mano Caraca, olha isso Será que eu tenho um dom especial De ver espíritos? Olha isso Ele encostou em mim, onde eu estou? Que lugar é esse, cara? Mano, que bagulho sinistro Onde eu estou, velho? Nossa, eu estou sangrando O que é isso, cara? Ih, se eu caio, eu não saio mais Caraca, galera Onde é que eu estou, cara? Olha a arma dele aqui, ó Eita Que isso Ih, que isso Que bagulho macabro, cara Olha isso Está enchendo Está subindo Oh, sai na porta Da casa Olha lá, olha lá O bicho lá Olha as almas Olha as almas O que é isso, cara? O que está acontecendo aqui, mano? É alguma maldição Alguma maldição É alguma maldição, velho Quer saber? Vou queimar essa casa, mano Essa casa está maldiçoada Ali, ó Aquela gorda que me jogou Lá pra dentro Olha aí as almas, mano Sabia que essa casa Tinha alguma coisa estranha, velho Eu sabia, velho Caraca, velho Que bagulho sinistro Olha as almas aí, velho O certo era jogar Molotov, né, mano? Eu tenho um molotov Eu tenho um molotov Que eu peguei Vamos queimar esse lugar Vamos queimar esse lugar Está maldiçoado Olha as almas, mano As almas não queima Lord, que é um espírito Bora, galera Está pegando fogo Sai daqui Vou pegar esse trator, velho Caraca, galera Que sinistro, mano Estou indo embora Estou indo embora Mais um vídeo de mistério Caramba, esse trator aqui Espero que vocês tenham gostado A casa assombrada, mano A luz apagou O relógio travou Um monte de espírito Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui! 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 Fui!